Olá, eu sou Xena Ferreira, modelista e estilista pet. E hoje eu vim trazer uma grande oportunidade pra você. Pra você que ama costurar e ama o mundo pet, os bebês de quatro patas. Eu tenho certeza que você já ouviu falar que o mercado de animais de estimação é o que mais cresce no Brasil e no mundo. Tenho certeza disso. É verdade. É um mercado que ele cresce muito, mesmo na crise, mesmo na pandemia, ele não para de crescer. Na pandemia, muitas pessoas que não tinham pet, acabaram adotando os bebês de quatro patas para fazer companhia para as pessoas por causa do isolamento social. E com isso fez que o mercado pet crescesse mais ainda. O nosso mundo pet, ele se manteve firme e forte. E segundo o Instituto Pet Brasileiro, a moda pet vai crescer mais ainda. Ela vai crescer porque muitas e muitas pessoas estão adquirindo as peças, as roupas, tudo do mercado pet por e-commerce. Essa prática do e-commerce, ela veio pra ficar no mundo pet. Então ele vai crescer mais ainda. Conforme o estudo do Instituto Pet Brasileiro, a estimativa para 2022 no mundo pet é para mais de 46 bilhões. E você não pode ficar de fora dessas. Muitas de minhas alunas já estão faturando aí no mundo pet, já estão fazendo sucesso. Já estão tirando mais de 6 mil reais mensais. E mais, tem muitas e muitas delas que começaram com uma máquina doméstica, fazendo as minhas roupinhas. E hoje elas têm lojas, têm ateliês, muitas têm feiras pet. Eu vou trazer o depoimento de algumas delas aqui e vocês vão ver como o mundo pet é promissor. Chega aí, meninas! Oi, meu nome é Alessandra Mota. Eu conheci a Sheila há mais ou menos uns 8, 10 meses, através do Mercado Livre. E a partir daí comecei a comprar os moldes com ela e hoje eu montei a minha loja. Vamos conhecer? Aqui estão as roupinhas. Todas as roupas são com os moldes da Sheila. O que eu posso dizer é assim, que os clientes gostam muito dos moldes porque eles atendem a necessidade deles. Em relação a tamanho, em relação a peso, todas as roupinhas servem conforme estava escrito na numeração. Eu tenho vários moldes, desde vestido de verão, os vestidos, as capas de inverno. Tenho as camisas sociais, são as roupinhas que a gente mais vende no verão. Então, roupas de inverno, a gente tem os agravalhos, esse daqui é o Adidas. Os pijamas, todos feitos com molde da Sheila, da Animania. Então, a minha loja fica em Curitiba e eu queria indicar para vocês os moldes da Sheila, da Animania, porque eles são perfeitos. E todos os meus clientes estão super satisfeitos. Oi pessoal, vim aqui falar para vocês do curso da Animania, que é um curso muito bom. Eu já conheço o trabalho dela, já tem mais de dois anos, eu compro os moldes com ela, faço as roupinhas, olha, vou mostrar algumas peças para vocês. São lindas, são os moldes, que tudo veste certinho. Eu recomendo para todas que têm vontade de fazer um curso, vai fazer um bom investimento. Quem tiver dúvida também nas modelagens, a Sheila ajuda, tira as dúvidas. Olha como são lindas as roupinhas. Então, eu recomendo para todas que têm vontade de fazer um curso, a da Animania é ótima. As modelagens dela, tudo bate certinho, são perfeitas. Tem para todos os tamanhos de raça, tudo dá certinho. Olha como são lindas roupinhas. Eu já faz mais de dois anos que eu trabalho com a modelagem da Sheila, meus clientes, fico bem satisfeito. Olha a lindeza da roupinha. Então, eu recomendo para todas que têm vontade de fazer um curso, esse curso vocês vão amar. Olha esse, olha o vestidinho, que lindo. Olha, os créditos, o molde é da Sheila, mas a marquinha é minha. Olha só. Então, eu recomendo para todas que têm vontade de fazer um curso, tem as modelagens ótimas, eu recomendo os da Animania. Tá bom, pessoal? Só queria mostrar essas roupinhas lindas de trabalho, tudo dos moldes da Sheila. Viram? Bora com o mundo pet você também? Eu estou lançando hoje a minha mais nova edição de modelagem pet. Eu separei cuidadosamente modelos que vendem, modelos vendáveis para você fazer sucesso. Porque o meu objetivo é fazer você ganhar dinheiro com as nossas modelagens, com as nossas peças. A única modelagem brasileira que veste do mini é o gigante. E essas modelagens foram feitas para você faturar alto, nesse nicho que ele não para de crescer. É o melhor e mais completo pacote de moldes pet que vocês vão encontrar na internet. A nossa quinta edição, ela conta com 11 modelos exclusivos, só para essa edição. E mais os bônus, os manequins, pet gatinho e cachorrinho, dois modelos e mais o manequim do bustinho, em todos os tamanhos. Totaliza mais de 15 modelos só nessa edição. São mais de 200 moldes, em todos os tamanhos. É do mini ao gigante mesmo, gente. Todos os moldes são em PDF, para você imprimir até pelo celular. E ainda tem mais. Tem a planilha para você calcular e precificar as tuas peças. Eu vou te ensinar corretamente como você usar a nossa planilha, para você estar precificando as tuas peças. E tem mais, gente. Ainda tem o nosso mini curso de sublimação, que eu vou estar ensinando você o passo a passo de como sublimar as tuas peças pet. Essa arte que chegou aí na moda pet, para ficar. Vou estar enviando essas artes maravilhosas, para você estar aplicando nas tuas peças. Vou te ensinar a fazer um bazar pet do zero. Vou te ensinar sobre linha, tecido, máquinas. Vou te ensinar a montar cenários, para tirar fotos bonitas. E também a montar um catálogo com as tuas peças. Essa edição, ela está imperdível. Feita para você alavancar o teu ateliê pet. E se você ainda não tem um ateliê pet, é para você começar no mundo pet com tudo. Os modelos em todos os tamanhos, do mini ao grandão. São peças básicas, há peças de luxo. E as nossas modelagens são fáceis de produzir. Temos os vídeos passo a passo de todas as aulas. Então, não fique de fora, gente. Aproveite o desconto de lançamento de R$398,00, por apenas R$163,00. Aproveite, gente. Clica no link abaixo aí, e garanta já esse maravilhoso pacote. E venha fazer sucesso no mundo pet comigo. Quero ver você fazendo lindas roupinhas.